Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você, quando tem uma visão, essa visão não vai conseguir virar realidade se você não tiver uma equipe do seu lado. Você precisa ter uma boa equipe do seu lado. Seja você um pastor, seja você um líder de célula, seja você um líder em treinamento, você já precisa ter do seu lado uma equipe. E essa equipe inicial, eu vou chamar de equipe estratégica. Não é muita gente. É você ter duas ou três pessoas. Talvez você pode ter uma pessoa, mas é uma pessoa que você consegue compartilhar com ela a visão. Ela compra a visão e ela fala bem assim, eu vou estar junto contigo nisso. Isso é o que eu chamo de equipe estratégica. É a equipe que vai absorver a visão que você teve. Você precisa ter uma equipe estratégica. Existem outras pessoas que compõem a equipe. A equipe, ela pode ter, você pode ter três níveis de pessoa na equipe. A equipe estratégica, a equipe tática e a equipe operacional. Nesse caso aqui, eu estou falando para você da equipe estratégica. É um número menor de pessoas. Mas essas pessoas, elas compraram a visão. Essas pessoas estão dispostas a somar contigo para que essa visão, ela se transforme em realidade. E quando você junta a sua mente com a mente dessas pessoas, Então, estratégias poderosas começam a surgir. Direcionamento do Senhor para coisas tremendas começam a aparecer na frente de vocês. Entendeu? Quando nós olhamos um exemplo de Moisés recebendo o conselho do seu sogro Getro, ele fala de que ele precisaria ter vários níveis de pessoas trabalhando ao seu lado, compondo a sua equipe. E essas pessoas, esses líderes que estariam ao lado de Moisés têm algumas características aqui. Êxodo 18, 21. Olha, eu acredito que esses que o Getro está orientando Moisés aqui precisariam fazer parte da equipe estratégica. Diz assim Êxodo 18, 21. E tu, Moisés, dentre o povo procura homens capazes. Homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que odeiem a avareza e coloque eles sobre maiorais de mil. À medida que você tem um nível de homens que são tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, quanto mais for o nível desses homens, maior é a responsabilidade dele. Esses vão ser chefes de mil. Depois, você vai ter homens que vão ser chefes de cem. Depois, homens chefes de cinquenta. E depois, homens chefes de dez. Aqueles que começam contigo a equipe estratégica, esses vão ser chefes de mil. Vão ser líderes de mil. Porque eles começaram contigo a entender a visão. Eles compraram a visão. E eles precisam ter um alto nível de temor a Deus, um alto nível de seriedade, homens de verdade, um alto nível de coração, de servo, de coração disposto a se doar, de coração disposto a servir. E eles precisam ter um alto nível de fidelidade do seu lado. Eu queria dizer para você que a sua equipe estratégica vai determinar se você vai ter um crescimento saudável, se você vai ter um crescimento que vai ser contínuo e duradouro. E aí E aí Obrigado.